Helder, faculdade desalinhada com o mercado. O que fazer? Olha, ninguém disse, né? Vamos lá, né? Seria muito bom se a faculdade fosse alinhada ao mercado, super alinhada ao mercado. O problema é que também ninguém disse que ela seria. Não existe nenhum compromisso público de ser alinhada ao mercado. Então, se você está sentindo que a faculdade que você fez ou está fazendo está desalinhada com o mercado, cabe a você compensar isso na sua carreira, porque é a sua carreira. A faculdade tem o conteúdo programático dela, ela tem lá os compromissos dela e ela, no fringir os ovos, vai fazer de tudo para te formar, para te entregar a um certificado depois de alguns anos. Se isso está desalinhado com o que você precisa no mercado, cabe a você correr atrás da diferença. E eu vou te falar que a imensa maioria dos profissionais de tecnologia, de computação, de desenvolvimento de software no Brasil passam por isso. Isso não é um privilégio e nem um problema seu. A grande maioria de nós passou por isso e teve que dar os pulos para se alinhar ao mercado. Então, vamos lá.